Twerk baby Se apresenta ai JM Já me apresentei já porra Se apresenta ai Ballack Que ai gamers Se apresenta ai Marcelo Vamo comer esse cu ai Não cara Vai inicia essa porra logo Tem carregado Vamos iniciar esse carai aqui Não quero nem saber nessa porra Começa logo que eu vou dar lag Nem se começar tu já ta dando lag porra Não nem vem Nem se começar tu ta dando lag Chora mais Chora Tá carregando essa bagaça aqui Tem que ser o melhor dedicado disponível Eu coloquei esse Melhor dedicado disponível Quero nem saber Dedicado oficial se não entra É o disponível Melhor dedicado disponível mesmo Mas espera ai Tem que ter paciência Sem QQ Olha os doido QQ ali Como assim? Jota macho Ai porra agora vai carregar ai Ó Lembrando aqui que a gente Estamos jogando com o Jota macho Jota macho Jota macho não Olha o que eu botei ai no chat Jota viger Isso Vai como duro Gosta esse QQ Gosta esse QQ Eu sabia que o Jota M era não O Jota M Tá pegando uns Raquel por ai não? Tocou na ferida Tocou na ferida Você vê água aqui que a parada é louca Só pra ver como é que o negão O cara é bruto né O cara tá com a serra elétrica ali A mulher também Será que você segura uma serra elétrica com uma faca ao mesmo tempo? É É pra passar Parece que tem uma espada Um é pra passar a faca na manteiga e o outro é na geleia Um é nas pernas e o outro é no pescoço O bagulho demora carregar Demora e trava Vai acessar alguma coisa enquanto tá travando aqui o jogo Enquanto tá travando o carregamento ali Faz nada Nossa o meu já carregou no último aqui já O meu também Só esperar iniciar essa porra Tá vendo o lagado aí O meu tá terminando já hein O meu já tá terminando Reggelado 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 Aí vai entrar Vai entrar hein Vai entrar hein Não moço velho Tá tudo lag Cadê o ping Ó o ping Ó o ping do meu Deus Tá bem que pra mim aqui não vai dar lag né velho Eu tô gravando né moleque É eu tô gravando né Vai tá com o roxo Vai só maior tem um na tua costa aí 69 meu ping chupa aí Marcelo Ó eu tô com 5 ping véi Sem voíra Não é o roxo É o roxo Não é Se gava muito da boca Achei pa é Líquido do bom Cadê os carros Ó o zumbi aqui ó Achei pa é Então eu deixo o oco Vamos abrir as portas Ó velho a gente tá muito separado um do outro hein Vão se juntar aqui Aí Usar a vida aqui que eu tô com a vida ferrada Aqui ó Ai Ih Tu meu Vai mulher Usar logo esse laguí Ah não é que não velho eu tô dormindo Faz tempo que ligue essa porra Ah vomitou no em mim velho Gordo de Notre Dame Cacete de zumbi aqui Tira, 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 tira. Caramba, velho. Os caras não acabam, velho. Puxa, tá pensando que isso aqui é o que é resistível ou é, filho? Ah, eu nunca briguei isso aqui, não, velho. Se acostume, se acostume. Ó, distribuído aqui, cara. Eu tô sozinho, caralho. Ai, caramba. Peraí, Marcelo, peraí, Marcelo. Ai, caramba. É muito burro, velho. Sai da frente, Raimunda. Não atira nos seus colegas. Sai da tua vida aí, Marcelo. Ai, pegaram o bala aqui, pegaram o bala aqui. Pegaram eu aqui, velho. Eu ia pular o bagulho. Sai daqui daqui, mano. Porra, velho. Tô chegando. Já levantei aqui, já levantei. Aí, valeu, valeu, valeu. Aí, fita. Aí, fita. Aí, fita. Obrigado, Marcelo. Eu não tenho vida. Vem cá, vem cá. Lógico. Deixa eu chegar por trás. Que foi isso, velho? A Rochelle é safada, hein, velho. Arrochou a calcinha da Rochelle aí. A Rochelle, hein. Arrochada. Arrochando o parafuso. Essa peça que tá faltando. É, imita mesmo, Marcelo. Imita. Imita. Ai, caramba. Vai, vai, vai. Porra. Ixi, o cara murchou. Agora vai pra cima. Porra, velho. Eu achei que você ia cair, velho. Sem zoeira. O personagem do Samuel parece que tá mancando, velho. Tá, velho. Já tô no osso. Ele tá... Ele tá com um pouco de sangue aqui. Dói, rival. Matei esse lado da fuga. Que engraçado, velho. É gordo mesmo. É gordo de Notre Dame, velho. Olha o linguarudo. Vai. Ah, matei. É um biminho, velho. Rara isso aqui, velho. Caraca é tudo. Cuidado, gente. Tem quatro pessoas, velho. Pô, velho. Tão até atirando em mim aqui. Bate, bate. Ah, achei uma vidinha. Opa, o Chad. Fudeu. F1 é o primeiro dia. Eu tô. Matei. Valeu. Eu sou muita, velho. Tá quase morrendo, velho. Toma cura aí. Todo mundo já tomou cura. Eu não acredito. Não acredito. Todo mundo já tomou, né, velho? Que ele é um macho. Que que esse, que que esse? Passou por aqui? Pera aí. Pera aí. Queimei, velho. Ah, eu já tenho item. Ai, caí. Socorro. Nossa. Que merda. Eu tava preso na janela aqui. Que merda. Porra. Pra que tacar uma Piper Bomb zumbi, velho? Pra quê? Você taca onde? Chegado no segue e é luz, ó. Mas taca perto, o monjão. Mas taca perto, o monjão. Ai, caramba. Seu lagado. Cadê o Samuel? Vai ficar todo lindão. Samuel não pode morrer, velho. Samuel, cadê o Samuel? Ó, eu tô com um bagulho de choque aqui, tá? Tá mancando. Valeu. Eu não faço garantia a minha vida e vou garantia a dos outros. Valeu, velho. Me deram injeção, me deram compromisso, me deram tudo quanto é coisa pra beber aqui. Comprido. Comprido. Comprimido, comprido. Comprimido, comprido. Comprimido, comprido. Tem que morrer aí, ó. Só tô... Prepara, prepara a BC esse negócio lá. Fumaça não entrou debaixo do bagulho. Fumaça. Fumaça. Tá entrando fumaça por onde essa porra? Eita, deixa eu até curar o Samuel, né? Tá aqui o negócio aí. Vocês podem ter, vocês podem ter que eu tá aqui o negócio. Valeu, JM. Quando eu falo que o JM é o mágico da partida, ele é mesmo. Me curou aqui, ó. Tô arrajando, velho. Tô arrajando. Tem uma força de sangue aqui. Pra mim. Tô perdido nessa foda de cenário. Vamos lá, minha vida. É o Samuel, velho. Não, 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 não. Não, não, não. Valeu. Sai, larga ele. Caramba. Porra, tô enxergando nada. Aqui, ó. Pula aqui, ó. A mesa. Ó, tem uma vida aqui, ó. Peguei, peguei. Tente não queimar a rua. Tem uma rosca no fogo. Beleza? Não, vou ter que fumar. Reloadinho. Dá pra passar aqui. Vem. O JM deu um pulo bonito. Sai, sai, sai. Tem que coisar o fogo aí, mas acho que... Saca por aqui, JM. Deixa o bala que ficou lá atrás, velho. Vem cá, bala. Ai, não bate ninguém aqui. Sai, cabrão. Valeu, valeu, valeu. Caralho, velho. Tô enxergando nada. Vem cá, aqui, ó. Hunter, Hunter, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Tá tirando na parede. Tá avançando, meu. Jota. Eu também. Tirei na parede, velho. Ah, shit. Come on, come on, come on. Chega, ajuda, ajuda. Come on, come on, come on. Alright. Thanks. Já peguei aqui. Tô me curando. Reloadinho. Oh, ha. O JM tá me curando, velho. Valeu, JM. Minha semi-automática aqui. Se desce um tiro na cabeça de bala que ele caía, velho. Pronto, aqui, ó. Já chegamos, já, na casa. Já era. É Samuel. É raçudo, velho. Chegou mancando, velho. Eu também tô mancando. Porra. 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 De foda. Não tirou nada, Marcelo. Chupa. Ó de defesa o Marcelo foi pro melhor, cara. Puto demais. Ó, você não fica aí. Na frente do JM. Até com lag, velho. Porra. Ah, com lag, com lag é outra coisa, né, não, Marcelo? Eu não sei em que aqui Caralho Fiquei em ultimo agora Fiquei em um macho especial Claro tu é lagado Você é um tipo especial de macho Você é um macho lagado Você é um macho lagado É um tipo especial de macho Chola macho É um tipo especial de macho Macho lagado Chola macho Bora iniciar logo esse caralho Aí É que não tenta salvar quando tiver muito zumbi Vou pegar uma vida aqui Espero que ninguém me mate Pega munição aqui Ô JN se cure e fica com um desfibrilador Fica alguém morro Essa A12 não serve pra tanta coisa É porque ela é tipo action Demora muito Cadê seu desfibrilador Tá no chão aí Vamo JN Vamo JN Daqui o inferno do caralho Eu erro todos os tiros Tá ligado? É porque o zumbi tá lagando pra gente O zumbi tá de boa pra mim aqui Pra mim pra atirar que tá foda Eu atirei e ia me dar outro tiro em cima Tô com um pedaço de pau na mão aqui Esses zumbis vai ver o dei Toma Agora começou o lag Olha o pico do Matheus Olha o pico do Matheus 180 Ajuda aqui Tô com um pedaço de pau na mão aqui Tô com um pedaço de pau na mão aqui É porque o zumbi O que é o zumbi? O que eles fizeram? Eu tô ouvindo e pegaram ali o Balas Ih, pegaram aqui Meu irmão que bicho feita Esse smoke velho Olha aí, é a trilha aí não 20% de vidro bicho Carai, tô com 17% aqui Vou pegar a doze Vem lá, pode vir Se a gente ficar aqui o tempo é Tô dando a escura velho Vamos nessa Eu tô ouvindo o Hit lá dentro Eu vou primeiro Pode deixar Eu sou a Iska, beleza? Deixa eu ser a Iska Opa, aqui tem uma cura Achei Ah, é meu Usa agora não, cara, que agora ela se mata Usa agora Tá ouvindo o Hit? Mas onde é que é o Hit? Tá ouvindo o Hit? Tá ouvindo o Hit? Onde está a M, velho? Tem que estar quase morrendo 100% de vidro Pode usar isso até Pode usar, pode usar Vê esse atras Filha da puta burrana Ah, filha da puta Ah, filha da puta Caralho esse bicho Olha aí, porra velho Que sorte, desigualdade que eu tenho Que sorte Cara Porra Veio uma toda pra ver o outro Toma, camassada de pau Hum É a fila da merenda Toma Gosta de levar uma fila de pau, não gosta? Toma Sai, filha da merenda Lata Sai, zumbi Ei, velho As armas brancas ajudam bastante, viu? Melhor do que você ficar com a pistolinha na mão atirando Mas depende da arma branca tem que ser pistola Piscola O armário ainda tá... Achei outra fura Boa Peguei Ó a arma Agora Sai Filha da puta Ei, Deus Sou doce É puta Ó a munição de fogo Ó o zumbi correndo velho, é isso? Munição de fogo ali dentro do caminhão aqui ó Munição de fogo Ai caramba Aqui dentro do caminhão Vai lá dentro, atrás Caramba Reloading Oh, yeah Hominess dumpster Epa Um garoto, um mitão Porra, velho, tão atirando! Me vira! Me vira! Me vira! Sai da frente pra frente! Olha o instante, velho! Hahaha! Você está me atingindo novamente! Ajuda o seu lugar! Caramba! Que coisa a vida aqui! Porra! Obrigado, Mioia! Onde eu vou? Vocês vão me perder! Estou aqui! Uma mulher morrendo! Espera, acho que ela está cansada. O Molotov? Onde as luzes estão? Toma, arranquei a cabeça do zumbi! Como você morreu aqui? Molotov? É, está aí embaixo! Filho da puta! Fá tem witch! É witch! É witch! Molotov? Eu peguei um aqui! Molotov? Eu peguei um aqui! Pegou um galão, hein? Ó, vou deixar esse galão aqui! Ai! Parai, velho! Tem moleque! Tem moleque! Tem moleque! Sai daí do corredor! Sai do corredor! Sai do corredor! Sai do corredor! Eu nem vi essa vadia! Sai do corredor! Sai do corredor! Sai do corredor! Não tem moleque! Tive que as vezes eu falei que é a unidade de sair! Sair! Sai do corredor! Sai do corredor! Sai do corredor! Não tem moleque! Só tenta não me matar! Valeu, valeu. Deixa eu usar aqui, ô. Ninja Sword aqui. Hunter. Ah, que da puta! Pode usar o... Hoje eu tenho. Espera aí, espera aí. Tem um cuidado que tem o Hunter lá embaixo. Vai der. Olha aqui. Desceu de novo. Tá bugado. Pegar machinha, velho. Pegar machinha, velho. Pegar dois burros. Morreu. Eu notei. Eu peguei o rifle. Pode usar aí, Jatayne. Karek! Pera caso é uma boa? Vou usar. Ipem atirem de-car caos! Pera! Quem tá atira em mim? Cuidado, hein! A coroné daeks parte também. Baaakey! Graaaate! Braaaatinha! Granada! Boa! Ai! Granada! Era pra te Phlogue! Pra te, que parada! Por que narquito! ải deschilde humanities! Ai, sai, 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 sai! Eu não estou. Vai, caramba! Consegue umPlease! Despirada aqui! Tô chegando, tô chegando. Sobre aí. Do nada vem zumbi velho. Carai velho. Usa esse sangue aí, ô. Usa aí, Bark. Reload! Essa é a minha tranquinha é massa velho. Ah, é bem. Ele vem no Bombering. Caramba! Bombering! Eita! Sai! Para pra atirar. Vai pra atirar velho! Não! Sai! Para de chutar o cara, caramba! Caraca! Vai essa merda velho! Vai soma! Ai, não! Não, não! Não, não! Estou morrendo para vocês do que para zumbis velho. Tô me rajando na bala. Matem-se! Tomou 3% só. Eita puta velho! Se eu cair de novo eu patico velho. Vamos espada! O que está indo aqui? Eu tô com a Kitana aqui agora velho. Eu também tô com a Kitana aqui agora velho. Kitana? Kitana? Kitana velho. Kitana é do Mortal Kombat. Tá traindo a Suzane? É, Mateus. Tá traindo a Suzane? Tá, Mateus? Eita! Eita! Tá bom! Deixa ele vir aqui que eu tô com um presente pra ele. Avança! 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 Ei! Ai, não! Matei mim, véi! Caramba! Ele tá morrendo! Ele tá morrendo! Ele tá morrendo! Morre! Toma! Matei! Ae, valeu! Valeu, valeu! Eu não vou deixar de mim! Você fez um bom trabalho! Caia a minha cara, seu suco! Que porra, véi! Eu achei que nós não ia encontrar o tanque porque aquela hora ali ele não tinha aparecido. É aleatório essa porra, véi! Inteligente! Quem é que tá precisando de cura? Não, de boa! Já tá chegando aquela salinha ali, a salinha tem cura! É, eu tenho que usar essa cura! Eu tô aqui então, Ricardo! Ai, só vadia! Tá curando o Samuel! Ih, cara, evidente! Nossa, véi! Espere, eu vou te ouvir! Que pariu! Samuel! Cadê o Samuel? Já usei! Já usei aqui! De boa! Erva! Hehehe! O negócio eu acho que é uma metralhadora, véi! Vou pegar uma metralhadora, véi! Vou pegar uma metralhadora, véi! Quero AK! Acai! Mira! Ninguém está bem com isso! Essa arma branca eu vou continuar com ela! Prefiro essa aqui! Essa aqui não! Olha onde tem a killer aqui, ó! Só quebrar esses bagulho, hein! Acho que é fácil a estratégia! Quase é, véi! Acho que é fácil! O certo! Marcelo entrar lá dentro sozinho, pegar os bagulho e a gente... E nós três ficar lá fora! Você tem que ficar com a espada, véi! Porque aí você mata mais zumbi do que com tiro! Tranquilidade então, vamo lá! Eita, pô! Tá tirando a porta, Marcelo! Tá tirando a porta, Marcelo! Oh! Porque eu pensei que ia ser a B! Você não era a B, ah! Fala a verdade! É! Ó! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Vou pegar! É! Depois você me dá o filho, eu vou tacar lá em cima! E vai! Você tem uma arma branca aí também? Ó! Vou tacar para a Iper Bomb! Eu tenho aqui ó! Ó! Vou pegar a Coquitel aqui! Epapo! Tô vendo o linguarudo lá em cima já! Cadê? Vai tomar rádio? Pô! Aí vai devolver! Vira a vida quando ele tá rascando! Tá carregando! Vai, vai! Vai! Vem, ó! Cai daí! Cai daí! Fica aqui! Porra, véi! Vai o Marcelo! Ele tá por lá assim. Ah, velho. Eu quero bater em mim, velho. Eu taquei o negócio ali pra em frente. Vem logo, velho. Vem pra cá, vem. Dá cobertura aqui. Vem pra cá, JTM. Sai daí, velho. Vamo lá pra frente. Vamo lá pra branca, JTM. Vai, vamo, vamo. Vamo lá pra branca. Vai, vai, vai. Ah, volta aqui, JTM. Tô batendo em mim, velho. Vai, velho. Cês tão aonde? Ih, da mãe. Caramba. Sai-te embora, Matheus. Não fica parado, não. Vai avançando. Tô apanhando, velho. Ai, vai, vai, vai. Ai, vai, vai. Ai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, toma, vai, toma. Tira, tira, tira. Pega a foca, pega a foca. Saiu e o Marcelo aqui. Tá cobertura. Tira aqui. Saiu e o Marcelo aqui. O pistola aqui. Vai, cabelo. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai Marcelo. Vai, Marcelo. Você é o macho da partida, velho. Vai, 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 vai. Vai, mulher. Da mais rápido. Foi, 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 foi. Tem um buraco. Fua da puta Alá, já era Consegui Simbora Peraí, Samão Peraí, Samão Parem Só lá embaixo Cuidado aí, meu velho Usa logo essa cura aí Ai, não Eu usei no nato Já me veio Não me atira não, por favor Sai, sai Caralho, velho Sai, velho Fica aqui, velho Vamos mandar espadar Que isso, meu amor Tô mostrando minha frente, velho Vai tiro, velho Ó, tem gente subindo aí, ó Ai Sai Sai, eu quero bagulho, quero bagulho Toma Traz, eu traz Vai, o Zubin entrou dentro dos matos, velho Não, ele tá subindo aqui, ó Caralho, Marcelo Marcelo mal usou a vida Olha, 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 olha Eu já tô com 14% Tá indo muito rápido Tá indo muito Tá em 4 pessoas, eu acho Por isso que tá muito assim Muito difícil Eu tô com 9 balas, velho Hum Vou carregar minha máquina É só muita coisa, mas ninguém aqui não Eu vou reloadar Eu vou reloadar A fome tá Reloadando Só a minha tica aí Reloadando, pode ficar de boa Munição hein, faz munição Faz munição Aí deixa que eu dou cobertura com um zumbi Sai, velho Munição explosiva aqui Vou pegar Filha da puta Eles são explosiva não É galões Esse galãozinho aqui é bom Não tem Filha da puta Filha da puta Te esconde aqui dentro, aqui, ó Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, Jota, bate Tô na merda Tô na merda Tô pelas costas aqui, ó Ah, que porra, velho Caralho Caralho Que foi que tá com isso aí O que foi que tá com isso aí? Foi o... O que foi que atirou nele mesmo? Não, eu não Que buuuu Eu não atirei naquele bagulho em mim mesmo não Foi mentira Eu também não Eu também não Então quem foi então? Tem uma Piper Bomb Piper Bomb Ó atrás Cuidado Vai atrás da bomba Puta, atrás da bomba Seu puto Vou morrer Ah, desculpa 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 Não mata os cara não Tens eles atrás da bomba ali Reloando Tens eles atrás da bomba ali Ae, ae Bora, entra Vamo simbora Vamo simbora Tá todo mundo na merda já Vem pra cá Boa, vai conseguindo passar Entra aí, não fecha agora Não fecha agora Não fecha agora Vai usando a cura primeira aí Vai usando a cura primeira aí Simbora Vamo simbora Vamo simbora Pegado, vamo simbora Ok Melhor Tem ninguém mais não? Ah 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 Filho da puta Usa J.M. Pega aqui J.M. Usa Ah, vou fechar essa merda logo Porra Pra quem não vai fechar pra acontecer merda aqui? Nossa, eu morreu agora Não é ó Não fecha não Não foi isso Assassino de tanques Marcelo assassino, hein velho E o 599, cara Caraca É porque eles jogam e você quer mais tempo do que a gente Aí... Eu joguei o Molotov O Molotov vai tirando sangue é... por minuto, tá ligado? Por segundo, não? Por segundo, é, por segundo Ê... Por minuto Mas minutos também tira sangue Minuto... Que de tempo, ô idiota Burro Burro Lalalalala 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 Deixa de... Enxola mais Enxola mais Enxola mais